E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma dica simples, rápida e eficaz para você que tem dificuldade em desembaraçar o seu cabelo. Primeiro eu te peço aquele joinha importantíssimo e vamos lá para o procedimento. Vamos começar a desembaraçar esse cabelo e vocês vão ver como é fácil. Eu tenho a Tangle Teaser, confesso que eu não testei com escova, então vou validar com essa escova aqui. O cabelo está molhado e vocês podem ver que está bem embaraçado, os dois lados. Eu não passei creme, eu só molhei para poder vir e aplicar depois o shampoo. Então com a escova nessa posição aqui, olha só isso, ela tem que ficar em pé. Desse jeitinho aqui. E ela passa, gente, assim, muito mais suave do que se você fizer o contrário. E reparem que eu não estou nem me preocupando em pegar as primeiras pontas. Ó, eu estou passando o cabelo todo. Olha só que loucura isso aqui. É impressionante como que isso aqui, gente, é rápido. Olha só. Em poucos minutos. Agora eu posso até vir assim, ó, normal. Agora repara o seguinte. Vamos olhar aqui, ó. De novo, ó. Está embaraçado. Se eu esteja aqui assim, ó. Ó. Agora, olha assim. Como é a diferença? Ó. A escova vai passando facilmente quando você coloca ela na vertical. Não sei qual que é a explicação, a bruxaria sobre isso aqui. Mas é muito prático. Muito prático. Ó. É impressionante como que facilita bastante a sua vida. Ui. Fazer dessa forma. Então, como eu falei com vocês, eu não sei dizer sobre outras escovas. Certo? Para mim, na boa, a melhor escova, de fato, para poder lidar com o cabelo cacheado, que embaraça muito, sem dúvida, é a Tego Teaser. Isso aí não tem, assim, nada que eu tenha encontrado até hoje que substitua essa escova aqui. Ó. E, gente, não puxa nada. Fica muito mais suave. Aí, depois, como eu falei com vocês, você pode fazer normal, ó. Pegar aqui no todo. Vai passar facilmente. Agora, quando você faz assim, para desembarassar, é muito mais fácil. Testa aí na sua casa. E depois você volta aqui e me conta se foi fácil também para você. É isso. É essa a dica. Vocês viram como é fácil e eficaz? Essa dica eu aprendi com a Deia. Foi quem cortou meu cabelo. Lá no salão, ela me perguntou se eu conhecia a técnica de desembarassar o cabelo com a escova em pé. Na hora, eu disse que sim. Só que quando ela começou a fazer, foi que eu percebi que não era o que eu havia imaginado. Então, eu observei. Só que ela me disse uma coisinha. Que é mais fácil fazer em outra pessoa do que em si. Em mim, eu achei maravilhoso. E, realmente, ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas, fica aí a dica para você que tem em casa um cacheadinho, uma cacheadinha, que tem dificuldade. Testa com a escova em pé. Porque, de acordo com a Deia, é muito mais fácil fazer em outra pessoa. Se me ficou tão fácil assim, poxa, já estou querendo esbarçar o cabelo da minha sobrinha. Gente, então é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês com essa dica. Depois, voltem aqui e me dêem o feedback. Porque eu sei que vai ser maravilhoso. Lembrando uma coisinha. Eu só testei com a escova Tangle Teaser. Não sei dizer se é eficaz com outro tipo de escova, ok? Esse vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Um beijão todo mundo com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.